Olá, bem-vindo a mais esse vídeo curto, uma questão em cinco minutos, em que eu pretendo apresentar as principais funções utilizadas nas mais comuns planilhas eletrônicas do mercado, Microsoft Excel, LibreOffice Calc e o Google Planilha. Dessa vez a gente vai apresentar a função irmã da PROC-V, nós já havíamos visto a função PROC-V em vídeos anteriores, e agora nós vamos conhecer a PROC-H, que significa, resumidamente, procurar na horizontal. Então, dá uma olhada na planilha agora. A função PROC-H, ela tem como objetivo procurar um valor que você, usuário, informa e trazer como resultado uma informação que está na mesma coluna do dado procurado. Você procura, por exemplo, o nome de alguém e traz como resultado o cargo desse alguém. Você procura o nome de alguém e traz como resultado, por exemplo, o ramal desse alguém. Temos que lembrar também, de forma parecida com a função PROC-V, a função PROC-H só busca valores na primeira linha de uma tabela. Você vai indicar uma tabela, vai indicar um conjunto de células e a procura será feita apenas na primeira linha. Assim como a função PROC-V, a função PROC-H também só funciona se o valor procurado for único, se não houver repetição do valor procurado. Então, como é que a gente escreve a função PROC-H? Agora, eu vou simplesmente escrever igual PROC-H. A primeira informação que eu tenho que dar é o valor que eu estou procurando, ou seja, a informação que eu tenho e que servirá como entrada para a busca. Vamos supor que eu esteja procurando pelo ramal do usuário Pedro. Eu tenho que informar o nome do Pedro. É a única informação que eu tenho. Onde o Pedro será pesquisado? Bom, ele será pesquisado em todas essas células aqui. De forma análoga à PROC-V, cada linha desta tabela é identificada por um número. A linha onde estão os nomes é a linha 1. A linha onde estão as idades é a linha 2. Cargo e ramal, respectivamente, formam a linha 3 e a linha 4. Se eu quero como resultado o ramal do Pedro, então eu quero pedir que o retorno seja feito a partir do que se encontra na linha 4. Para finalizar, a gente sabe, assim como na função PROC-V, que nós temos um último argumento chamado procurar intervalo. O procurar intervalo, a gente vai escrever um zero para fazer a procura exata. Nós podemos escrever ou zero ou falso, que dá o mesmo resultado. Ok? Perceba. A função PROC-H é muito parecida com a função PROC-V. Se você ainda não viu a função PROC-V em funcionamento, eu sugiro que você veja os vídeos anteriores. E aí você vai entender com bastante propriedade o porquê a PROC-H está sendo escrita desse jeito. Ok? Vamos voltar. Escritos todos os argumentos, é só dar Enter. E o que é que essa função vai fazer? Ela vai procurar na tabela B2 até E5 pela palavra PEDRO. Notadamente, para lembrar, Pedro só será pesquisado na primeira linha desta tabela. Uma vez tendo encontrado Pedro na primeira linha da tabela, a função trará como resposta o que estiver na mesma coluna do Pedro, só que na linha 4. A linha 4, como a gente já sabe, é a linha que mostra os ramais. Então, o resultado desta função será 289, o ramal do Pedro. Fazendo uma função semelhante, usando a PROC-H de outra maneira, nós vamos lá testar o seguinte. Eu quero procurar ANA na primeira linha da tabela B2 até E5 e quero que, como resultado, venha o cargo da ANA, ou seja, a informação que estiver na linha 3. O último argumento sempre é um zero ou falso e o resultado disso é diretora, como era de se esperar. Nota o seguinte, no LibreOffice Calc, a forma de escrever é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. Mas, no Google Planilha, a gente escreve de outra maneira, porque os nomes das funções normalmente estão em inglês. Ok? Vamos para o Google Planilha? Aqui nós temos uma planilha idêntica à que nós estávamos trabalhando no Excel e nós vamos utilizar a função que seria a função correspondente à PROC-H que aqui no Google Planilha é Age Lookup. qual é o nosso valor procurado? Eu vou procurar por Mateus. Mateus será procurado na primeira linha da tabela correspondente às células B2 até E5. Depois de encontrar Mateus, eu quero que o resultado seja buscado da linha 2. Eu quero a idade do Mateus. Então, a idade do Mateus será trazida da linha 2. E nós complementamos essa função com 0 ou, no caso aqui, com false. Falso em inglês. com isso, nós podemos dar Enter e o resultado será justamente o 39 encontrado na linha 2 da mesma coluna onde está o Mateus. Uma coisa que é importante avisar a todos vocês é que se você escrever no Google Planilha o nome da função em português, ele também entende. ele traduz esse nome para a versão correta em inglês, mas ele também entende. Quer ver? Eu posso escrever aqui igual PROC H eu estou procurando por João. João será procurado na mesma planilha, na mesma tabela que a gente está procurando e eu quero como resultado o cargo do João. Portanto, o que está na linha 3. e vou colocar o 0 aqui para que a pesquisa seja confirmada. Perceba, ele já está mostrando o resultado ali porque encontrou já o professor como resultado. Quando eu der um Enter o que você vai perceber é que ao voltar para a nossa célula o próprio Google Planilha já trocou o nome da função para o nome real dessa função Age Lookup. Mas a gente digitou PROC H então no Google Planilha também vale digitar os nomes em português das funções que ele utiliza. Ok? Com isso a gente termina esse vídeo sobre a função PROC H amanhã a gente vai ver uma nova função. e aí eu vou